E aí galera, eu sinto muito, mas oficialmente, digamos assim, hoje seria o último dia da conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. E não é verdade, não é o último dia, porque os caras estão muito lentos, eles estão muito lentos, não chegaram a ter um acordo sobre grandes temas como financiamento aos países em desenvolvimento, como a questão também das ambições. Esperemos que amanhã tenhamos um novo acordo, talvez final de tarde, vamos esperar. E amanhã realmente é um dia muito quente aqui em Paris. A sociedade civil organizada está... O acordo com a sociedade civil está se aproximando e já está se aproximando de nossas linhas rosas. Há problemas básicos que precisam ser cobertos por esse acordo, que estão sendo ignorados por governos e ainda não há acordo com as coisas que garantirem que são fundamentais de survival, que são deslizos e deslizos, finanças e diferenciais. E nós estamos aqui para destacar, para garantir que o mundo sabe que esse acordo não é o sucesso que as governos estão apresentando. Esse acordo é realmente nos falhando, colectivamente. E então é isso que estamos aqui. Ok. E quantos são vocês? Eu não sei. Muito grande. Eu vou dizer, há vários milhões de milhões. Ok. Muitos milhões. Obrigado.